Senhor presidente, senhoras, senhores, membros da mesa, senhoras, senhores deputados, imprensa, senhor presidente, mais uma vez venho à tribuna desta casa para mostrar a nossa preocupação com as enchentes, com as chuvas que vêm ocorrendo em todo o estado do Maranhão, mas, precisamente, na região central do Maranhão, região central, região centro-sul do Maranhão. E eu encaminho aqui uma indicação ao governo do estado do Maranhão, quero ler aqui para vossas excelências, que, depois de ouvido à mesa, seja encaminhado o ofício ao excelentíssimo senhor governador Flávio Dino, de uma indicação que acabei de dar entrada na casa, solicitando, em caráter de urgência, de urgência, que seja enviado uma equipe da defesa civil do estado do Maranhão aos municípios de Barra do Corda e Grajaú. Grajaú, eu estive lá presente e vi a realidade, vi centenas de residências, inundadas pelo volume de água do rio Grajaú, e precisa realmente da defesa civil urgentemente, em caráter de urgência, lá no município de Grajaú, para que possa, junto com o poder municipal, com a prefeitura municipal, trabalhar e ver amenizar a situação daquela população. Da mesma forma, no mesmo dia, estive também na minha querida Barra do Corda, onde andei nos rios Corda e no rio Mearim. Eu vi lá os dois rios. O rio Corda é afluente do rio Mearim, no centro da cidade, em Barra do Corda, mais precisamente no balneário Guajajaras, lá em Barra do Corda. E eu vi o volume d'água, de aproximadamente, o crescimento do volume d'água das chuvas, até o domingo, estava em torno de 5 metros, acima do nível normal. E essa nossa preocupação, senhor presidente, com os ribeirinhos, englobando as cidades ribeirinhas também, além de Barra do Corda, a nossa preocupação, deputado Vinícius Louro, que além de Barra do Corda, uma cidade está mais alta, e o rio está com volume de aproximadamente 5 metros, além do nível normal, já existem pessoas desabrigadas, já existem dezenas ou centenas de pessoas desabrigadas por conta das cheias do rio, como presenciei, percorri de barco e vi bares, restaurantes, residências, todas inundadas em Barra do Corda. Então, precisa que esta casa envie imediatamente ao governador Flavidino. Já estou também indo ao Palácio dos Leões, tratar exatamente deste assunto, com o secretário-chefe da Casa Civil, para levar até o governador, o secretário Marcelo Tavares, deputado, para que nós possamos ver o mais rápido possível, em caráter de urgência, a defesa civil, o corpo de bombeiro, a defesa civil, chegar a estes municípios. E a nossa preocupação, hoje, com o Barra do Corda, mas amanhã, daqui uns 3, 4, 5, 6 dias, que esse volume de água do rio Corda, com o rio Meari, ele vai chegar a cidade Trisdela do Vale, acredito que até o final desta semana, Trisdela do Vale, Pedreiras e Bacabal. E esta que é a nossa preocupação, porque o volume d'água, 5 metros acima do nível normal, lá no nosso município de Barra do Corda, através do rio Corda e Meari, imagine quando descer, quando chegar ali Trisdela do Vale, Pedreiras, Bacabal, veja a situação daqueles municípios que são ali, praticamente no nível do rio, então a nossa preocupação são com os ribeirinhos, a nossa preocupação são com as pessoas, que tem que urgentemente, aquelas pessoas que moram às margens do rio, na parte mais baixa, quase que com o nível do rio no seu leito normal, a defesa civil possa antecipadamente tirar essas pessoas para que uma catástrofe não aconteça naqueles municípios, para que as pessoas não possam perder suas vidas naqueles municípios. Então a nossa preocupação é em trazer a esta casa, em trazer aos deputados, em levar ao governo do Estado, para que em caráter de urgência, encaminhe, envie a defesa civil ao município de Grajaú, ao município de Barra do Corda, ao município de Pedreiras, Bacabal, Trisdela do Vale, o mais ato possível. Esta casa, senhor presidente, tem que se manifestar nessa preocupação do nosso querido povo do Maranhão. Obrigado. Obrigado.